Música Música Cabaquinho, é do Iospina Música Música A regressa me traerá em algumas lutas A água acabar e não me assalou Um pouquinho como a fuma nossa O chão maduro, o granado de um marido Lá, 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 lá E eu reparto o caipirinho e o tatuzinho O navarrete, o navarinho da inquilina E com cachaça pintaremos este encontro Nos pés dos engolajeros Chamamos por ti, ó E eu reparto o caipirinho e o tatuzinho O navarrete, o navarrete, o da inquilina E com cachaça pintaremos este encontro Nos pés dos engolajeros Quebramos por ti, ó E, aralá, lá, lá E, aralá E, aralá E, aralá Muita obrigada